Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo lado abaixo Se deixar virar relaxo, temporal apaga fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora de jantar me diz que já comeu Não vê novela nem nem o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso eu exijo explicação Sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mais uma incomodada que se mude Decida Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou para de uma vez com esse delírio Talvez você precisa Talvez você precise os acolhido Pra enxergar enquanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso eu exijo Por isso eu exijo explicação Sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou para de uma vez com esse delírio Talvez você precise os acolhido Pra enxergar o quanto ainda te amo